Música Rapaziada, tô indo pra pouso redondo Tem algum acidente aqui Puta merda, no meio da pista aqui Meu Deus do céu Acabou de acontecer Nossa, o carro capotou Puta, na minha frente Acabou de acontecer Acabou de acontecer Deus o livre Papai do céu, abençoe Dá sinal pro povo aqui Rapaz A viatura já chegando Olha que bom, na medida A viatura passando Olha, que sorte Nossa, Deus é bom demais Rapaz, rapaziada Que susto Perigoso, aconteceu até outro acidente Ali, velho Vai dar tudo certo Se Deus quiser, foi só o susto ali Acho que é uma ecoesporte De ponta cabeça, bicho Deixa eu avisar o rapaz do caminhão O pessoal descer mais segurando aí, senão Perigoso Os caras descem correndo tudo aí Chega ali, não consegue frear Deus do livre Nossa, rapaziada Estamos aqui na 116 aí Começando mais um vídeo aí no canal do Vão Garcia E aí, você tá parando a câmera seca Posso pôr um carro aí na frente aí, foi tira? Uhum Ah, não confiei Bom, minha parte eu fiz, né rapaziada Você tá doido Nossa Mas aconteceu agora, agora, agora Não tem nem cone, nada Ali os carros pararam O povo atravessando a vista Tava com a luz acima Puta merda Aí vai dar tudo certo Vambora Aí rapaziada Dá uma paradinha aqui pra dar um reaperto na cinta Meu milho já quebrou de novo Puta merda Estamos aqui no pé da serra aqui Já apertei a cinta ali Eles vêm bater uma foto comigo ali Ali da Lapa ali Tudo travadinho Vambora Essa aqui já tava solta também Vamos correr É que tá longe ainda Vamos subir a serra ali Falou pesado Abraça aí, hein Que nóis, hein Uhum Que frio, rapaziada Vocês tá ligado Só no francão aqui, ó Ai, a porta Passa o caminhão Já leva a porta embora E fica legal Olha Vamos subir a serra do Ai, que frio Do espigão Acende a luz do ABS É normal Só começar a andar que ela apaga Olha os vinhos chegando aí, ó E vambora Os vinhos tão vindo de carro ali atrás Ali Os inscritos Os inscritos E vambora, rapaziada Vou tocar pra correr E vamos Eles tinham parado lá no acidente Ali, os guris que tão ali atrás Mas, nossa, pronto Você passou nós lá no acidente Nossa, nós não pegamos você nunca Ah, nós tão andando no sem vinho, rapaziada Sem 710 aí Rapidão rende a viagem, né E acende a luz do ABS E agora É pouco forte Passa o fruto Está vindo aí pra frente Vamos ver Onde é que eu vou encontrar com ele Vamos subir a serra E aqui é ruim de sinal de celular Não consigo saber onde é que ele está Mas vamos indo Chegar em pouso redondo ali Desengatar a prancha E voltar pra correr Aqui vamos Mais um pit stop Agora em Ponte Alta do Norte Agora é Nove e meia já Meu, tem uma cinta aqui Que ela tá de brincadeira comigo Ela escapa toda hora Aquela da roda de lá Já apertei ela de novo agora Vamos ver Mas agora até o Eduardo Já tá perto Mais uma horinha no máximo Os pais já tamo lá Ó, Leandro Eita lugar frio Do ganho, rapaz Como é que você vive aqui, moço? Ai, ai É só eu caminho aqui, né Suavidade ou não? É só eu, né E aí Beleza, Piazão? Ô Tinha que passar um pano aqui Ah, vai passar pano Ah, rapaz Não, tem que correr Tem que estar em Arara Agora de manhã Massa, né Isso aí que eu tinha visto? Isso é os dois aí, ó Os dois bicharão Pô, tem 720 cavalos Um jacaré desse Você acredita? Um jacaré, bicho Nossa, meu Deus Não, é massa, cara É potência, viu, véi Pô, em 200 metros A gente dá 130 por hora Não, o bagulho é um jato passando É muito lindo esse canal Coisa louca, né Esse é o do Jedão Lá, do Toda Glória Vai O bagulho é da hora, véi É massa É massa O bagulho é massa Tô levando ali pro Eduardo Pouso Redondo ali Só o ouro, cara Vai, o correio Que era o bagulho tá longe ainda, bebê Da hora, né, rapaziada Descendo a serrinha aí Pra chegar em Pouso Redondo já Graças a Deus 10h34 Tem uma filhinha aqui O pessoal descendo devagar Só no freio motor aí, ó De boa, numa boa E o agarote Serrinha aqui é bem forte Dá pra vacilar não, rapaziada E tá começando a esfriar, meu amigo Tamo chegando já Falta 19km, 18km Daqui a pouco tamo ali Pra desengatar a prancha E prosseguir a viajada Vou até fazer mais uma marcha aqui Tamo descendo de quinta agora, né O pessoal tá descendo bem devagarzinho 20km por hora aí Tem um cara lá na prancha Acho que é um bitran Que tá bem pesadão E acaba segurando todo mundo, né E aqui tem muito buraco também Não dá pra usar demais também, né Mas vamos ir aí Aí família Primeira entrega feita Descarregamos aí os caminhãozão Desengatei a prancha aqui, né Depois o Eduardo vai fazer O que tem que fazer aí E vamos seguir viagem Só com a cavalinha agora Pra Araranguai Beleza? Tamo dando prolongamento aí Se Deus quiser Amanhã cedinho, tamo lá Contrato finalizado aqui então E vamos prosseguir a viajada, né Que trabalho, meus amigos Rapaziada, eu vim nesse frete aqui Porque eles tão me ajudando Eles tão pagando, tá Quem fala que Ah, não tá trabalhando Lógico que eu tô Tô ganhando, velho Pra vir aqui, entendeu Só pra vocês não ficarem de mimimi E vambora Vamos dar continuidade aí Que Araranguai tá longe ainda Não é mesmo? Então vai deixando o seu like Que isso é importante Bruno Garcia Nas correrias Vamos que vamos Rapaziada do céu A pista aqui tá interditada, velho Colocou eu por um desvio aqui, mano Nossa, eu levei um susto ali agora, velho Eu juro Parece que tinha dois caras ali, velho Nossa, o caminhão pra passar aqui é horrível Rapaziada Vocês não tem noção, mano Nossa Que susto que eu levei ali, velho Parece que tinha dois caras ali no canto Será que é ladrão, bicho? Eu vi eles Eu dei uma aceleradinha ali Ainda bem que a gente tava boa ali, velho Puta merda aí Que a gente vai passando aqui na região de Acho que é painel, né, mano? Nossa, rapaziada A pista deu bloqueio ali, ó Deu barreira ali Sei lá, caiu o asfalto Sei lá o que que deu Meu, toma muito cuidado Agora é meia-noite e 37 Que perigo, velho Não, só quero sair daqui, bicho Você tá louco? Deus é mais Tava até meio que com sono Já ia parar pra dormir ali na frente Agora cortou até o sono Rapaziada do céu Meu Deus, velho Já que o meu amigo tinha me avisado Que aqui tava assim Mas eu tinha esquecido, velho Senão a gente anda lá por Ituporanga Lá por baixo A pista tava aqui, ó Tem uns pontos que ela tá melhor Não que esteja 100%, mas ela tava melhor Dá pra você desenvolver mais Nossa, pensou se eu fosse roubado ali, bicho? Puta merda Agora passou um filme na cabeça, velho Deus o livre guarde aí Todos os nossos amigos da estrada aí, rapaziada Só quem já passou por um momento desse Sabe como é que é, cara Nossa, menino Nossa, rapaziada do céu Ai, meu Deus Será que é muito longe esse desvio, cara? O celular já até caiu aqui, ó Eu nem sei onde é que eu tô Puta merda, velho Mano Será que é ladrão ali? Eu sei lá Algum morador aí Mas morador não ia tá aqui essas horas, né, velho? Quem que é tão maior da manhã De um domingo pra segunda Um fim de mundo desse, velho? Bom, o celular tá começando a apitar Então tu já pega a torre Deus o livre, cara Não tá passando ninguém, velho Deve ser por causa Ah, deve ser por causa disso Que eu não vi ninguém passando, velho Meu Deus E é tipo Na beira da polícia ali, velho Rapaziada Que tensão que eu fiquei agora, velho Vambora, vambora É que eu não tava com a câmera, né Eu tava concentrado aqui, velho Olha isso, mano Deus o livre Se eu tô... Nossa, deixa quieto Pra mim falar nada Vamos agilizar aqui pra sair daqui logo, velho Olha isso, mano Não tem cabimento um negócio desse Papai do céu Proteja minha viajada E não só a minha Mas de todo mundo que passar aqui Pelo amor de Deus E outra Se por um acaso acontecer De dar um problema no caminhão aqui O cara tá lascado, velho Seve em recurso Deus o livre Apesar do caminhão Tá marcando que tá com pouco combustível Mas não tá não, velho Que eu troquei os tanques Aí ele não tá marcando 100% Nossa senhora Olha Nossa Meu Deus Vambina aqui, rapaziada Daqui a pouco eu volto aí, mano Se acontecer alguma coisa Aí eu gravo pra vocês Se der tempo de gravar, né Deus o livre Por favor Só quero chegar na Aranguá Que aventura de hoje, hein, rapaziada O dia inteiro trabalhando lá Na arrancada Agora vem pra cá Ih, agora a pista aqui, gente Eu acho que é reta Vambina aqui Uma hora eu saio dessa biboca O dia inteiro trabalhando lá Pra entrar aqui Fica passando susto, velho Deus o livre se roubado É mole, não Igual eu falei Só quem já passou Sabe Vambina É, rapaziada Já quer ficar bloqueada aí, ó Consegui chegar no asfalto Graças a Deus, aí Vambora 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 daqui Rapaz É o Jesus amado De susto, moço Vocês não estão entendendo, não Meia-noite e quarenta e seis Vambora Vambora Sai fora, rapaziada Deus o livre Sem falar que deve ter sujado Tudo o caminhão Mas Dos males o menor, né Rapaz Se abençoe Sempre peça Sempre faça as orações Pois lá O lavo o caminhão Já é Só pra alertar Quem for passar aqui Entre o painel Aqui Pra Vinho de lajes Aqui, ó Nem sei que BR Que é essa aqui, né SC 114 Tá marcando ali Tá bloqueada a estrada ali Caminhão carregado ali É complicado, hein Por isso que não tá passando Ninguém aqui, ó Não tá cruzando ninguém Por mim, né Tá tudo bloqueado ali, ó Olha que deserto É um prato cheio pra bandido Você tá doido Nossa, o Chico tá arrepiado Vambora, vambora Aí família Começaram a descer a seada do rastro Cinco e meia da manhã O caminhão tá marcando Que tá sem combustível Porque Eu dormi com ele Pro lado Do carona mais alto Então ele transferiu tudo Pro outro tanque, tá ligado Mas tem combustível Ó Vamos aí Descer na serrinha, né Daqui a pouco tamo lá embaixo De boa na boa Esperar aqui Deixar os caras subir Deixar os caminhões passarem, né Ó Botei no manual aqui, né Que é melhor Eu fiz um vídeo descendo essa serra Um tempo atrás Não sei se Quem assistiu aí, né Quem assistiu vai lembrar, né O dia que eu passei Tava um pouquinho mais claro Hoje tá mais escuro Era outro horário Tá bom que a serra tá limpinha hoje Só pra lembrar, né A serra do rio do rastro tá em obras Ela fecha das 7h às 7h Das 7h da manhã às 7h da noite Ela tá fechada Devido às obras aí, ó Tá, bixinha Essa nas curvinhas fechadas, moço E o FHzão vai que vai, né Vamos descendo aí Eu lembro quando eu desci essa serra No simulador de caminhão, né Pra massa Ela fez ela certinha Ó o pé de branca aqui E... Não tem espaço Agora sentou, ancho Tinha espaço pra parar ali No paredão Deu boa Tô só no cavalo, né Não tem erro Deixa os carros subir Pode vir, filho Vem Já que você parou Então, amor Aquela curva que ele Pozinou Ela é bem aberta, rapaziada Aí deu certo De vir apertando E passar, entendeu Aí Agradeceu, rapaz Vambora Chegamos Vamos no Araranguá Poço de Mola Tá linda Daqui a pouco vamos voltar No próximo vídeo Deixa eu arrumar a câmera aqui, rapaziada Pera aí Pera aí Agora sim Rapaziadinha E é isso aí, mano 7h38 da manhã Chegamos no Araranguá Aranguacite Dormi três horinhas Mais ou menos Ali em cima da serra Do Rio do Rastro, né E agora estamos chegando Meus amiguinhos Fechou? Nesse vídeo Eu nem filmei muito a minha cara, né Minha cara deve estar Horrível também Deve estar daquele naipe Meus amigos No prédio Eu vou lá engatar a carreta Vamos ali tomar um café da manhã Ui E é isso aí, rapaziada Mano Passei aquele susto lá real, velho De estar mentindo ou não Lá, lá No desvio lá, velho Puta que lasqueira, velho Nossa Olha o caixão Caixão do GBN Aí deu tudo certo, rapaziada Sem novidades Fechou? Tem a minha Araranguá Vamos começar aqui a caixinha nova E é isso aí Eu tô indo nessa Um beijo Um abraço Até o próximo vídeo Tamo chegando agora na Rodoara Valeu É Olha isso, meu Tudo de bom Deixa o like, hein Deixa o like Que esses vídeos Vai ficar massa agora Vem com nós No novo projetão Tamo junto So tell me what you want Tell me how you want it Tell me all the reasons That you're running away I don't think you're here to stay No, I don't think you're here to stay No, no, no No I just